E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Essência X. Meu nome é Luiz Henrique, estou aqui galera novamente com o jogo Dragon Ball Legends. Bom galera, nesse tutorial eu vou mostrar pra vocês como concluir esse objetivo secundário. Use a Special Skill One Time, beleza? Essa daqui de baixo, esse objetivo secundário aqui, ok? Bom, vamos lá, vou entrar aqui na batalha. Yes. Vou escolher um personagem aqui mais fraco que eu tiver aqui na equipe, que é o, no caso aqui é o Vegeta. Eu não sei se ele vai suportar aí a batalha, mas eu vou colocar ele porque senão eu vou matar o inimigo antes de concluir o objetivo. E em segundo eu vou colocar, deixa eu ver, qual que tá com nível mais baixo aqui fora o Vegeta. Ah, 85, 65, é o Paikon, beleza. Ah não, opa, falta mais um personagem. Qual é o outro mais baixo? Acho que é o Pico, né? Tá o Pico, beleza. Beleza, pronto. Vamos lá. Esperar carregar aí. Esperar carregar aí. Mas é bem simples, galera. Vocês vão ter que lutar até aparecer um card, uma carta verde com as estrelinhas. Aquela lá que é a Special Skill. Você tem que usar ela pelo menos uma vez pra você concluir o objetivo secundário, beleza? Vamos lá. Aqui no caso ela já está aqui, galera. Já vou usar ela e já vou concluir o objetivo. É isso daí que você tem que fazer, tá vendo? Usou a Special Skill, aquela carta, pronto. Seu objetivo já está concluído. É só você terminar agora a batalha e pronto. Caraca, ele restaurou a saúde dele, vocês viram? Filho da mãe. Eu vou trocar agora de personagem e agora eu posso detonar com esse daí. Eu já fiz o que eu precisava mesmo, que é a Special Skill, aquela card verde que eu seleciono. Eu selecionei, beleza? Então é isso, galera. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês que realmente concluí lá o objetivo secundário. Vamos lá, ok. Olha lá, galera. Use a Special Skill one time. Tá aí, galera. Concluído, beleza? Se eu ajudei vocês, galera, não esqueça de me ajudar também aqui, beleza? Dando o seu like, se inscrevendo no canal. E se tiver alguma dúvida, galera, vocês deixam aqui no comentário. O que eu puder estar ajudando vocês, eu ajudarei, ok? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Fui.